Pessoal, segunda parte aqui, só mostrar para vocês como que é bonita essas pedras. Agora eu quero que vocês imaginem junto comigo esferas feitas dela, para se fazer joias. Tem menores, tem maiores, polidas ou facetadas. Como que deve ficar uma peça, tem vermelho, lilás, ocre. São cores que combinam bem neutras, que combinam com um monte de coisa. E aí para vocês se deslumbrarem com tamanha, beleza e formas dessas pedras. Espero que estejam gostando e tenham ideia, os joalheiros, os lapidadores. Peças feitas com essas pedras que nos remetem a peças únicas. Vou ser sincero para vocês, até hoje eu não vi nenhuma joalheria trabalhar com essas peças, apesar que são raras encontrar também. Mas daria umas joias assim. Olha, umas esferas feitas com elas. Que lindas que lindas que ficariam. É uma dureza boa também. A dureza do jaspe, da calcedônia, né? Então tá aí pessoal, para vocês verem. Peças fantásticas que dariam para ser feitas com essas pedras. E é isso aí, vamos ficando com essas imagens, né? Um grande abraço a todos os meus amigos aí. Que curtem o canal, compartilhem, indiquem, né? Vamos ver essas belezas únicas que se encontram na natureza. Vamos preservar aí, conservar a natureza. E não deixar de mostrar as maravilhas que são encontradas nelas. Forte abraço a todos. E até a próxima. Se Deus quiser.